Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera, aqui é o Ramone. Voltamos aí com a nossa série Metal Gear Solid 3. Vamos continuar com a nossa progressão. Temos aí que enfrentar o Vogue. Tem essa cena aqui antes. Eu queria avisar também que eu vou dar prioridade no Metal Gear para a gente terminar logo, já que faltam poucos vídeos. Quer dizer, faltam poucos vídeos. E depois eu vou pegar mais firme no Shadow of Light para terminar ele também. Então vamos lá. Bem, a gente vê aí que o Vogue conseguiu capturar a Eva. E... O Ocelot disse que foi o cheiro dela que a entregou. É... Diz que não foi perfume, mas sim cheiro de gasolina. Ela andava na moto, né? Tinha o cheiro de gasolina. Ah... Motorcycle de gasolina. Ele fala que vai explicar antes de matar ele. O Volken diz que durante a última grande guerra, os homens mais poderosos da América, China e União Soviética tinham um pacto secreto. O pacto era um projeto para destruir o eixo do poder e construir uma nova ordem mundial. Para garantir a vitória nas guerras, esses três países conciliaram esses recursos para conduzir todo tipo de operação secreta. Pesquisas, nas quais se induem a bomba atômica, a tecnologia dos foguetes e a unidade cobra. Acontece que eles acabaram juntando uma enorme quantia de dinheiro para fazer esses projetos. Dinheiro suficiente para lutar a guerra cinco vezes. Essa fortuna é o legado dos filósofos. Depois que a guerra acabou, os três países deveriam dividir os fundos restantes entre eles. Isso explica o porquê dos Estados Unidos e União Soviética conseguirem roubar os maiores cientistas alemães logo após o fim da guerra. Mas a nossa grande pátria ultrapassou em muito os nossos rivais patéticos. Tínhamos grandes riquezas, a tecnologia mais avançada, um poder devastador, posses que combinavam com a nossa grande nação. Ele diz também que o pai dele era o responsável por manusear o legado. E após a confusão do Oda, no fim da guerra, ele desenhou uma série genial de conspirações e esquemas para assegurar que a União Soviética ficasse com o controle total do legado. O dinheiro foi dividido e lavado por diversos bancos do mundo todo. Suíça, Austrália, Hong Kong. E este microfilme contém as gravações de todas estas transações. Depois da morte de meu pai, eu descobri a existência deste segredo e obtive o microfilme. Com este dinheiro e o suporte de Brezhnev e seus aliados, eu construí este complexo e a divisão de pesquisas de Grannin. Mas aquele idiota falhou em produzir resultados e eu fui forçado a depender do subordinado de Khrushchev. Sokolov e sua invenção, o Shagohod. Graças a minha posição na Gru, seria muito difícil eu conseguir realizar um ataque na base de Sokolov e sequestrá-lo. Mas a rede de espiões estabelecidas no Pacto Secreto ainda estava ativa. Então, a usei para contratar The Boss. Ela convenceu-se de meu modo de ver as coisas. O mundo que uma vez foi unido, graças ao conflito entre os filósofos, dividiu-se em dois. Nós usaremos o legado para curar esta fenda e tornar o mundo um de novo. E para fazer isso, precisamos de força. Um trunfo indestrutível com poder suficiente para trazer novamente a ordem ao mundo. E este trunfo é o Shagohod e a unidade cobra. Nós perdemos os cobras, mas ainda temos o Shagohod e o legado. Não há nada que a América possa fazer para nos parar. Aí ele entrega o legado para o Boss. Porque a gente diria que está bem seguro, né? E vai começar a luta lá com o Snake. Nisso, o Boss também avisa a Vogue que o Snake não estaria andando por ali se não tivesse um motivo. E que os explosivos C3 foram roubados. Ele é meu! Você estará estando lá e assistindo, entendeu? Por favor, colonel, deixe-me... Silêncio! O Ocelot queria derrotar o Snake ali, mas foi obrigado por seu superior a ficar para trás. Silêncio! Silêncio! Silêncio por ter um deslhado. Vamos começar, né? Silêncio! 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 This is a once in a lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm going to enjoy this. Snake! 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 JR! Snake! Você já morreu? Isso foi divertido. Eu vejo que você derrubou, infai! Eu vejo que você derrubou, infai! Você ouve? Eu disse que derrubou ele! Desculpe, colonel. Eu tenho medo de não fazer isso. O que você quer dizer que você não pode? Eu fiz uma promissão para o mestre. SILENCE! Eu sou o seu servidor do comando! Eu sou o servidor do comando! Você está questionando minha autoridade? Eu sou o meu avião, Vulgin. Vulgin? Vulgin? Ocelot, encontre aquelas bombas! Repetindo, explosivos foram detectados. Todos os personelos não-EOD devem evacuar imediatamente. Move it! Estou preparado para um pouco mais, SNAKE! Tchau, tchau. 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 Tchau.